Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e comenta para fortalecer nós, fosca doidera bora pro vídeo Em algum lugar de São Paulo São Paulo, o bicho pega São Paulo, por ir e é adianto, São Paulo É muita teta em todos os campos Vem pra ver como é bom, os horizontes e incêndio Onde o frio sem sentimento São Paulo, São Paulo Negou, São Paulo é selva Selva, selva É que sou bombo, já que sou a droga Não, 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 não São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo Curta o vídeo, por favor, deixe seu like, curta e compartilha pra fortalecer o canal É nós estamos juntos